Cratera, engole calçada e parte de rua no Jardim Jockey Club em Ribeirão Preto. Moradores pedem atenção do poder público com urgência. Vamos pra lá então, ao vivo, quem tá acompanhando isso de perto, o repórter Felipe Urbinati, que tem todas as informações pra gente. Ótima tarde, Felipe. Ótima tarde pra você, André, e a todos que nos assistem. Olha, urgência é a palavra de ordem, você usou a palavra correta, André. O problema que nós vamos mostrar aqui agora precisa de urgência no atendimento da prefeitura antes que ele fique incontrolável e muito mais caro de se resolver. Eu vou pedir num primeiro momento que o nosso repórter cinematográfico, Hugo Aquino, mostre pra vocês essa cratera que tá engolindo, tanto o asfalto quanto a calçada. Vale ressaltar aqui, André, que nós já vimos passar muitas crianças por este mesmo local, por este caminho, porque nós estamos no meio do caminho pra uma escola estadual, que fica aqui a uma quadra de distância deste problema que nós estamos registrando. Este é o horário em que as crianças passam. E elas passam correndo o risco de cair justamente nessa cratera que você tá vendo. Uma cratera que dá pra perceber que aumenta a cada chuva. Até mesmo o asfalto já apresenta algumas rachaduras aqui, André, o que vai dando a sensação de que o problema só vai aumentar. Aqui do meu lado tem o Leandro, o Leandro que chamou a nossa atenção e ele vai contar um pouquinho da história. Leandro, é coisa de mais de um ano? Tem, é coisa de mais de um ano isso. A cada dia que passa mais ela vai só aumentando. Vai chovendo e ela vai aumentando mais. Tá engolindo já o muro do morador aqui que se chama Sô Domingo. Ele já tava com medo de chamar porque o que acontece? É caminho das crianças passarem aqui. É caminho das crianças passarem. E agora a gente vai entrar no período chuvoso. É período chuvoso agora? Aí como é que faz? Vai esperar acontecer o pior e a gente só pede. Uma ajuda para os poderes públicos, para pelo menos dar uma olhada nisso daqui, para ver como é que fica para a gente aqui. Exatamente. A gente vê que a sinalização foram os próprios moradores que fizeram. Por acaso algum agente da prefeitura já passou por aqui? Já deu alguma satisfação para vocês? Não. Só ver ele aqui. E só deram uma olhada, cataram a tampa, colocaram a tampa ali do lado, que é a tampa do bueiro, que isso aqui era uma boca de lobo. Aí falaram que ia voltar, ia para análise e até agora nada. Está do jeito que está aí. Eu vou até pedir licença aqui para o Leandro. Eu vou pedir para o Hugo mostrar. Hugo, do outro lado da rua nós temos uma situação muito semelhante que está se agravando. É a mesma situação, quer dizer, vocês viram primeiro essa cratera se abrir e crescer e agora uma nova se abre ali vizinha? Isso, isso mesmo. Esta daqui do lado direito aqui, ela começou que nem aquela ali. Começou um buraco pequeno e foi engolindo. Aí o que acontece ali? Passa caminhão do lado, não vem se pôr tampa de boeira ali. Não vem se pôr tampa. Exatamente. Você estava me explicando que elas colhem a água que desce ali daquele terreno que está vazio. Vocês não temem não, Leandro, que esses dois buracos acabem se encontrando? É, a gente teme o pior, né? A gente está acelerando. Você pode ver que não demora muito, só começar o período chuvoso agora, ela vai se encontrar uma com a outra. Exatamente. É, e o pior é que não atrapalha só moradores não, né? Tem comércio aqui também, né? Tem comércio, tem a alta elétrica aqui do lado. Aí tem a passagem da escola, tem a aço ribeira aqui do lado, que mexe com telha também. É, exatamente. E o que a gente vê é que os carros também não param aqui, né, Leandro? Você acha que esse asfalto vai aguentar? Não, não vai aguentar. O asfalto não vai aguentar e é passagem de caminhão pesado aqui também. No fundo, tem uma obra acontecendo aqui, aí escata e passa caminhão. É, exatamente. André, a resposta da prefeitura foi aquela padrão de que eles vão mandar um agente aqui para averiguar essa situação. A gente espera que isso que a gente mostrou sensibilize, de fato, as equipes da prefeitura de que o problema aqui é urgente. Até porque, Felipe, você mostrou para a gente, não é? Muita movimentação, tem uma escola aí perto, crianças, enquanto você fazia a participação ao vivo, brincando aí perto desse buraco. Então, o risco de acontecer uma tragédia é enorme. A gente espera, claro, que a prefeitura resolva esse problema aí no Jockey Club com urgência. Obrigado, Felipe. Um abraço para você. Um abraço para você.